Na mão aqui na final de 1 no 8 em Recife, já merece o like, seu joia, se inscreva no canal também para não perder mais uma live do Flight Simulator. Galera, se inscreve também lá no canal do Quartz, Quartz do Vick. Lá eu coloco os pousos e decolagens, faço uns Quartz para a cadeira. Pouco alto ainda, desalinhado. Vento 171, 07. Obrigado. Continua. 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 A gente fica no ente, o Azo 307-6 no final. 3. Azo 337-6, acente. Azo 307-6, acente. Azo 307-6, acente. Número 3 para a posta. E bugou. Tá tirado, bugou, bugou, bugou.